Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube. Estamos aqui para mais uma atualização da Item Shop para o dia 7 de 10 de 2019. 4, 3, 2, 1... Aí está! Ok, temos aqui algumas novidades. Bora lá ver. Portanto, o conjunto de listras urbanas continua cá. Temos a Pikareta. Temos também a Azadelta, não é? Um Blader. E temos então a Ruby com o alerte vermelho. Ele é um... uns fones, boné. É uma skin bonitinha, não é? É skin gaja mesmo. 1.200 V-Bucks. 2.200 V-Bucks. Look that ass! Portanto, quando iram cá, temos o Corvo que está de volta à loja. Também apareceu no início desta temporada ao Corvo, no Item Shop. Vamos também ter a Corva e há a Devastação. Portanto, temos a Raven. E a Devastation. A Devastation tem esta cena do rastro, não é? Apenas sombrias. Tem as mesas. Tem as mesas. É uma skin porreira, não é? Depois temos o Bic de Ferro, que é uma Pikareta. Parte do conjunto do Corvo. Vou dar em plumada. É um Glader normal, ali com um segmento do conjunto, não é? Foi a primeira skin que eu adquiri paga. Foi Corvo. Isto na temporada... 3 ou 4. Já não sei. Pronto. Temos também aqui a Tecareta. Vamos dar de volta. Temos também o Amanhecer. Temos a Ave do Sol. Que tem estilos desbloqueáveis, não é? E temos o Hypnose. Esta skin é bacana, mas... É pá... É pá... Não sei... Porquê que eu não a tenho, não é? Não sei... 1200. Acho que é muito por esta... Só por causa da máscara fixe, não é? É. Pronto. Temos esta skin também aqui. Depois temos aqui Foco. A skin de Foco está de volta, portanto... É. Também é aquela skin assim meio... É aqueles que a gente compra... É muita fixe, bora comprar. Mas depois nunca usamos. Depois temos o Furi Quente, que é um envelopamento. Também nada especial. Ele levanta-me de Charlie. AiAaaaah! Agastas se sentam assim na rua para a gente imaginar que se tem uma cadeira ou não. Ainda vou explicar como isto tudo que funciona. Defensor Escalato está de volta à loja. Ok Faceball E o tarã A expressão facial está muito boa Portanto, esta é a loja para o dia 7 de 10 de 2019 Eu não vou oferecer nada hoje O que sinceramente estou a poupar Bem que pode oferecer aqui a Ruby Ou o Corvo Ou aqui um tarã Ou Faceball Tinha aqui várias coisas para oferecer a 200 Mas não tenho tantos seguidores Não ganho tanto assim Mas se quiserem receber skins Passam compras com o Conec Network Já sabem como é que é Há muitos criadores e jogadores melhores que eu Mas pronto Eu se calhar sou o que oferece mais Mas depois eles ganham o dinheiro Para comprar skins e tudo o que existe no jogo Mas pronto E hoje na temporada Ofreci bastantes scenas E a quem eu ofereci Sabe Ao ouvir este vídeo Sabe o que eu ofereci Portanto Não se esqueçam de usar o código de NetWeb Sou eu, NetWeb Este é o meu canal do Youtube Mais uma item shop de Fortnite NetWeb is off Tchau 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 Tchau